Uma loucura, você come, você vai comer o frango, a mulher dá tempo, não, o bicho morrer direito, já vai dando pra gente comer, eu digo, tá cru, senhora. O boi, a carne, mas o boi nem morreu, já tá dando, digo, minha senhora, ah, se mais aí essa porra. E uma má vontade, despacito, porra, despacito. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse, porque nós brasileiros vamos fazer uma diferença. O evento é maravilhoso, sabemos que sempre tem um negócio aqui, outro lá, mas o safadão se preocupou com isso, de colocar realmente a excelência, colocar um trabalho melhor, mas o povo não aguentou não, o brasileiro não tem que insegure não, meu amigo. A cerveja que compraram por uma semana não deu pra um dia. Ah, povo, pra beber do caralho é nóis. Aí você pede uma bebida, eu digo, despacito, porra, despacito. Filha da puta. Umas caras abusadas, umas caras nojentas, que o povo nojenta, eu vou dizer, eu tô com o olho da cara desse povo. E olha, agora adoro uma gorjeta. Ei, se não tiver gorjeta, papai, se não tiver dinheiro, a cerveja é quente. No instante, eles botam pra gelar. Teve um que eu tava na praia aqui, eu pedindo, eu digo, amigo, amigo, lô. E eu tentando conversar, eu digo, amigo, amigo, lô. Aí o cara, ó, o cara, ó, com a caixinha, fazia assim, ó. Me dava a bebida e apontava pra caixinha. Eu disse, bonito, muito bonito sua caixinha, linda. Gol de presente, foi ele, não, 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 não. Aí fazia assim, ó. Aí eu digo, não compreendo. Propina, propina, propina. Aí ele assim, ó, ó, ó. E eu não entendendo, eu não sabia que era propina ainda. Ele assim, ó, ele assim, ó, ó. Aí eu digo, não compreendo, de onde é doido? Eu digo, não compreendo, eu sou doido, não compreendo, não compreendo. Aí ele botou a mão no bolso, tirou um dólar, aí fez assim, ó. Presta atenção, aí fez, ó. Apontou pra mim. Aí eu fui lá, peguei o mesmo dinheiro dele, tirei, botei no bolso. Botei. Ele disse, não sei, eu digo, despacito, despacito, despacito. Vai pra puta que pariu, porra. Vamos curtir essa noite e fazer valer a pena. Porque ninguém pagou barato pra tá aqui parado fazendo porra. Vamos mostrar pro mexicano como é que se faz festa, caralho. Tem que ter bebida sobrando, tem que ter comida sobrando, porque o povo merece, porra. E tem que cantar com o melhor que nós temos na atualidade, senhoras e senhores. Vamos agora até de manhã. Já tamo de manhã. Mas vamos virar o dia. Porque nós merece. A galera da piscina que já cagou e já mijou vai dar certo. As meninas que já engravidaram com as galas dos homens dentro. Vai dar certo. Vamos embora pra cima. Com vocês. O miserável. O que quase me mata na viagem. Mas ontem eu fiz ele pagar 12 mil conto no vinho. Wesley Safadão! Obrigado! Se tá todo mundo aí, joga a mãozinha pra cima O Brasil inteiro e o mundo tá aqui com a gente Joga a mãozinha pra cima Alô, alô, alô Cancun Eu tô aqui, tô Avisa que eu cheguei, a barra começou E eu só vou pra casa quando pega o sol com a mão Joga a mão pra cima e grita, vai safado Vai safado, vai safado E joga a mão pra cima e grita, vai safado Vai safado, vai safado Joga a mão pra cima e grita, vai safado Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passateco Passa, vai safado Eu faço a mão, eu faço a vida, eu faço a boca Eu faço a mão, eu faço a boca Eu faço a mão, eu faço a boca Joga a mão pra cima e grita, vai safado Do Ceará pro Brasil, Bruno E pra quem era só esqueminha Um lance Porque na minha cama tu tá falando que lhe ama E ama, que lhe ama Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passa, vai safado A Rá que diz que eu sou seu passatempo Passa, vai safado Eu faço a mão, eu faço a língua, eu faço a boca Eu faço a mão, eu faço a língua, eu faço a boca E vou passar a vida toda Vai safadão, vai safadão Olha pra quem era sua esqueminha Um laço de fim de semana Vou ver porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Um biscote das suas amigas Seu aniversário, né? Um maior comentário no Instagram do Wifi de WS Parabéns, Ju Se ferrou Tu se apaixonou Ju do Acre, parabéns Olha lá quem diz que eu sou seu passatempo Passatempo Ei, a minha versão, a versão do tiro limpa não, viu? Diz que eu sou seu passatempo Passatempo Eu passo a mão Baixinho, baixinho A minha versão, a do tiro limpa não A do tiro limpa não, ok? Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Vai, vai, vai Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é boa Eu passo a mãozinha pra cima, eu passo a roupa Eu passo a mãozinha pra cima, eu passo a roupa A do tiro limpa, vai Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é boa Eu passo a mãozinha pra cima, eu passo a roupa Eu passo a roupa A roupa Eu passo a roupa Joga na pegada Vai, diz que eu sou seu passatempo Passatempo é burra Eu passo a mãozinha pra cima, eu passo a roupa Eu passo a mãozinha pra cima, eu passo a roupa Mel Santana, Mel Santana tá ouvindo, curtindo nós Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Faz o L, 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 tiru, faz o L, tiru, faz o L, tiru Faz o L, tiru, faz o L, tiru Joga mais uma pra lá Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Eu tinha Toma vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter um meu Meu coração não pertence a você Lá em cima, lá em cima, lá em cima Olha aqui mais Lá para as três, quatro da manhã Meu amor, quem é a tarde Seu café de limpar A tarde sempre fez Seu café de limpar Eu não vou ter E a tarde Olha aqui eu já vivi Mas A tarde sempre fez Pra me atentar Os contadinhos Do safadão Galera do Pernambuco aqui um beijo Galera de São Paulo Visualizei, mas não vou responder Se liga no pirata É que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Turma de Boston, muito obrigado Alô Rondônia, galera de Rondônia E a minha vida você ama Eu disse mais Seu telefone Não vai olhar Lá para as três, quatro, cinco da manhã Eu não vou ter Galera na piscina Bota no quente Faça o que Diga no bem Eu disse mais Vai, vai Seu telefone Não vai olhar Lá para as três, quatro Galera na piscina Eu não vou ter Eu já vivi Mas Faça o que Diga no bem Não vai olhar Quem veio solteiro pra Cancun Joga sua mão pra cima e faça barulho Eu comecei a namorar Quero ouvir Só Quem já tentou vir Deu errado? Só que deu errado Deixa eu te ajudar Eu te deu um sireminha Meus amigos Toma no solteiro Bebendo cachaça Pois é, meu amigo Olha, é melhor mexer com o fígado Joga a mãozinha pra cima, Cancun Joga a mãozinha pra cima, Benji Meus amigos Meus amigos Alô, Roraima Alô, Roraima Alô, Roraima Cheguei Caraca, quem pode olhar, bebê Que eu tô solteiro Meus amigos Voltei Tava ficando Olha, bebê Que eu tô solteiro Eu comecei Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Por isso só que deu errado Deixa eu te ajudar Alô, meu Piauí Tô tomando sorvete Eles bebem do cachaça E pois é, meu amigo Segura, Bruno Alô, Roraima Eu comecei E meus amigos Voltei Que eu tô solteiro De novo E meus amigos Voltei Tava ficando Fora, bebê Que eu tô solteiro De novo E meus amigos Voltei Mas eu tava ficando Louco Bora, bebê Que eu tô solteiro De novo Meus amigos Voltei Tava ficando Fora, bebê Que eu tô solteiro De novo Galera do Rio de Janeiro Faz barulho, Rio de Janeiro Alguém de Minas Gerais aqui Quem gostou, joga a mãozinha pra cima e faz barulho Agora só a mulherada levanta a mãozinha Só as mulheres, só as mulheres Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca atraiu ninguém Galera do Maranhão Você é do dia, alô Maranhão O seu nó saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu no cem Mateusão Ela bebeu, não lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora sofreu Eu com as amigas na rodinha Balança vira Só presta se consiga Mas Maria Santinha Tá no rolê de pinceirinha Tomando um escar na boquinha Meu amigo Fabiano Simplifique Um abraço, meu patrão Fabiano, Rosane Simplifique, homem sempre Galera de Manaus Um beijo grande Obrigado pelo carinho Mas Maria Santinha Mas Maria Santinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca atraiu ninguém Certo dia O seu nó saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu no cem Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora sofreu Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas na rodinha Bate na palma da mão Batendo na palma da mão E Maria Santinha Tá no rolê de pinceirinha Virando um escar na boquinha Desceram com o copo na mão Ele é ele Quero ouvir cantar E quero ver fazendo a criografia no refrão Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas é a sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar E tem medo de quebrar E tem medo de quebrar Vindo lhe te fez sofrer Mais o quê? Mais, por favor, não me... Como é que é a voz? E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu E eu sou Não quero se entregar de novo Tem medo de lembrar a cara E tem medo de fez sofrer Oh, mas por favor não me compara Mas tá com o meu filho, eu sou eu E eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Mas eu sou eu Safadão MC do rua, MC do rua e safadão Rapinho na bateira Meu nome diz com a Mila Cerveja do Brasil Lance milionária, não manda rara e te manda Olha aqui, olha aí Quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer Eu vou fazer te chegar lá Que é pra tu abrir Uma mãozinha em cima Ponendo a mão Ponendo a mão Mãozinha rodando aqui, ó Tu vai rodar E não vai achar, achar O papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Quem manda na tua cama sou eu Toma nos pés Eu disse, olha aí Edson Garotinho Quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Saudade Eu ia voltar Arrependida Começa Eu vou, eu vou te socorrer Fazer te chegar lá Que é pra tu aprender A me respeitar Tu Seguinte, baixinho Quem manda na tua cama sou eu Quando eu escutei essa música a primeira vez Eu imaginei Isso tanto serve pro homem quanto pra mulher, tá? A mulher que sabe que faz amor gostoso O cara que sabe que se garante na cama Aí aquele momento Que você olha pra pessoa que tá do seu lado A pessoa com quem você tá aqui Se veio com você ou se conheceu aqui Você vai logo garantindo, sabe? Só precisa você ir no ouvido dessa pessoa agora E falar com toda certeza Que você sabe que você faz amor gostoso Você olha pra pessoa e diz assim, ó Fala no ouvido que é melhor Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama Rodando Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Tu vai rodar, rodar, rodar Quero escutar só as mulheres Quero escutar só as mulheres As mulheres Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Vou trocar melhor que o meu Bate no peito, assim ó Agora os homens, os homens Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Joga na pegada e tu vai rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Os tecladinhos do dobinho Vai te dizer Obrigado, 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 obrigado Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje à noite eu vou Pra cima, porra! Você vai beber! Toma o paredão, vacio, sensação! Para que ou se prepara que hoje à noite eu vou Do rolê, vou botar pra gerar Você vai beber! Família Energy Green Alô, Ricardão, Cristina, Samuel E vai! Você tá achando que eu sou chiclete Cremozinho Filho do banho da família Energy Green Alô, Cremozinho E tu não me merece Para que o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração E hoje à noite Isso, o perdigão tá filmando tudo Você vai beber! Você vai beber! Prepara que hoje à noite eu vou Pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vacio! Pro rolê, vou botar pra gerar Weekend WS, marque esse nome aí, ó Vamos, Promoções, Camarote Show Luiz Augusto, Rogério, Renan Andrézinho, Látima, Safadão, Diegão, Júlio César, R10 Eu vou querer essa energia Até a última música do meu show hoje Faz amor comigo só hoje Israel e Rodolfo e Safadão Sinto saudade do seu corpo No espelho do seu beijo Com sabor de babalô vermelho Aquele amor se te arrepia ao cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser não me engane ainda hoje Dá tempo Aperte paz no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz que doce Eu disse, faz amor comigo Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Alô, Jadiel, Alô, Tata, Jupi, Alimentos Tô com você e não abro Fernandinho, A.I.G. Vamos ver, vamos ver Alô, meu amigo Juninho de São Paulo São teu fã, Juninho Sinto saudade do seu corpo Do espelho do seu beijo Com sabor de babalô vermelho Aquele amor se te arrepia ao cabelo Sincero, Dantas, Alô, Bahia Galera da Bahia aqui, levanta a mãozinha Alô, Bahia, Alô, Bahia Alô, Bahia Alô, se ele te ligar Você faz que doce Quem mais faz amor comigo Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz um doce Quem mais faz amor comigo Alô, para Quem mais faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz um doce Só hoje, danada Eita Uia quente lá pelo oeste, Carpum A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Da minha calma dor Minha pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Sabe que comigo até o papel é diferente Deixa a marca na Joga a mão e se me diz É que com ele você tenta Comigo você chega Tá com saudade de mim Ele não aguenta Ele não aguenta Sabe que comigo até o papel é diferente Deixa a marca na sua bunda Balança aí, canto Balança, balança aí, balança aí Que o passatempo dele é fazer raiva Açaí no grau também toca com a gente Que a minha calma dor Minha pelada E na dele Balança aí pra cima Direto pra Bahia Se liga no Pida É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Sabe que comigo Canta cancum, vai É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Sabe que com ele você tenta Sabe que com ele você tenta É diferente Deixa a marca na sua bunda Balança, balança Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Uh! Parece que cê sente cheiro de vivido de longe Sabe que eu tô fraco Aí quem traz seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Cê é bom de minha saudade Aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz o quê? Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim moído É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Água mineral, cê a grande Simplifica o home center Brisa net Que minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz Quarentão do Manolo Quarentão do Manolo Aí que eu caio lindo Eu sei das consequências Mesmo assim moído Alô, Murilo de Salvador Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim moído Que vale a pena Vale a cama, vale o risco Alô, Juninho, não Juninho, não Boa, não fez Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Gente Ai, meu Deus A gente tá fazendo transmissão Pra galera que tá lá no Brasil Vamos dar um tchauzinho Pra quem tá no Brasil aqui Câmera no povo agora Câmera no povo aí, ó Alô, São Paulo Alô, Rio de Janeiro Alô, Minas Gerais Alô, meu Ceará Que eu amo demais É nóis Vamos representar Alô, Maranhão Alô, Piauí Alô, Belém Alô, Pará Galera de Manaus Amazonas Galera de Rodônia Do Acre Vocês são de Fortaleza, né? Obrigado, viu? Ó, vamos falar A galera do Mato Grosso aqui Mato Grosso do Sul Se tiver alguém O cheiro Galera do Espírito Santo Galera de onde? Já falei Minas Gerais? Alô, Brasília Alô, Goiânia Galera de Alagoas Alô, Sergipe Alô, Bahia Galera de Portugal aqui Galera de Boston ali, ó Valadares, Minas Gerais Pará aqui, um cheiro França também Paris Brasil e o mundo aqui Muito obrigado Alô, Roraima Cheiro Falei a galera do Acre Falei? Rio Grande do Sul Um beijo Tem uma moça Que tá aniversariando Eu vi na internet A galera Tinha uns 500 comentários Assim que tava perto De começar o show É seu Esse bolé é seu Vamos trazer a menina Eu só vi o início do seu nome É Ju alguma coisa, né? Ju Belvedere Ju Valele, né? Vem cá, Ju Dá os seus parabéns Daqui a pouquinho A Ju chega E eu canto os parabéns dela Mas tem uma música Que é nova também Eu tive a participação Do Tarsísio do Acordeon E eu vou ensinar pra vocês Cantar aqui Ó, quem já souber Canta comigo, beleza? E quem não souber Vai aprender agora Que eu vou Nós vamos filmar E nós vamos publicar Pro Brasil e pro mundo Joga no refrão Ele não te merece, não Ele não te merece, não Eita, porra Fala, vai Parou Pera aí, pera aí É música nova Vocês não sabem, não Deixa eu ensinar Vocês já sabem, já? Eu só queria pedir um favor As meninas, tá? Presta atenção As meninas vão cantar A música toda Mas nessa parte É das meninas Ele não te merece, não Todo mundo Ele não te merece, não E as meninas Eita, porra Fala, vai Beleza? Alô, mulherada Um, dois, três E vai Eita, porra Eita, porra Fala, fala Eita, porra Fala, vai Ele não te merece, não Ele não te merece, não Eita, porra Fala, vai Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo E nem te dá Eita, porra Eita, porra Ai você me liga pra sentir tesão Traino é treino, joga jogo Avisa aí que eu acertei O safadão chegou Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bombeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu tem a maldade que você adora Só eu encaixo no jeito que você gosta Eu tô falando com o Brasil e que o mundo Joga a mão em cima, joga a mão em cima Ele não chupa de mim Não puxa o seu cabelo e nem te dá Para que ele não te merece Ele não chupa de mim Aí você me liga pra sentir Fala, meu pratão, Major Esporte Por que que você não veio, Major? Saudade de você, meu irmão Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bombeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só tem a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá venceada nessa criança Jonas Lira Ele não te merece, não Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá Para que ele não te merece, não Ele não chupa direito, puxa o seu cabelo Doutor Dalvo, um grande abraço, doutor Dalvo Um abraço a gente Galera de Corre de São Paulo Pode falar mal de mim, pode falar mal de mim Pode falar mal de mim Não fala mal de mim, mas eu sei que tu quer Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca a minha cama no teu GPS Bebida entre a saudade Nessa hora a sacanagem acontece e esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não largou meu amor sem gostoso Joga na pegada, pois Para que tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não dá, tu deu amor sem gostoso Agora tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Açaí no grau, açaí no grau Açaí no grau, esse é gostoso Tu não largou meu amor sem gostoso Quando tu bebe, coloca a minha cama no teu GPS Bebida entre a saudade Bebida entre a saudade e aparece Nessa hora a sacanagem acontece e esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não largou meu amor sem gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Geração Tik Tok Eu não sei vocês, mas hoje eu vim pra esse palco Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer meu filho Quando a balada acaba, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim E tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Quero enrolar, ó a pressão se vai Vai lá fazendo dom, 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 dom Cara, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revolada no colchão Fazendo dom, 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 dom Dom, 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 dom Olha, fazendo dom, dom, dom Balaça vai, cancão Os primos lá em Fortaleza assistem nós Júlio, Matheus, Wendel, Alô, Tom, Aloyses Quer dizer, vai, que vai achando que não vai doer Ei, Marcos Que vai ser molezinha Marcos e Bruna casaram no meu palco E vou de São Paulo Noivado Quando a balada acabava, quando eu toco Quando a ressaca de saudade implora por mim Não esquece que eu te avisei que ia ser assim E tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, depois vai ligar Querendo aquela nossa revolada no colchão Fazendo dom, 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 dom Olha, fazendo Fazendo que Revoar E tu pode até beijar, depois vai ligar Querendo aquela nossa revolada no colchão Fazendo dom, 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 major esportes Olha, fazendo Galera da Suíça Panamá aqui também Sem sentimento, Rafinha na batera Tem que ser daquele jeito, meu filho Alô, Betina Eu sou Iza Sou de Maria Sou de Maria Me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de gama Como é que não gama nessa safada? Uhô Para chanar Mas o meu coração chanou Uhô É que ela tem fama Ela é ruim no amor Mas ela é bobagem Eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se sabe a chanel Se tem parado Se sabe a chanel Se sabe a chanel Se se apaixonar Se preparar Por sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Por sofrimento É que eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Por sofrimento Ação Chono, oh, é que ela tem fama Ela é ruim, mamou, mas ela é boa de cama Ela se garante, açaí no cão 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 Parabéns, Deus te abençoe Aê, que legal, vamos lá Essa daqui foi gravada no Rio de Janeiro Por isso que eu quero a galera do Rio de Janeiro Comigo nessa daqui Eu põe um lá Ela se garante, açaí no cão 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 Obrigado Rafael Teles, Dola CDs, Igor Tamo junto Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Escondendo lágrimas Choro na dispensa Num chuveiro grande Num filme de romance Espaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Eu perco Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Fred Fred Ó O pato Agora ela tá lá Na cama que eu paguei Ninguém Quem sabe arrochar a hora é agora Quem sabe arrochar a hora é agora Eu perco ela e ela Será que é pra tanto Será que eu mereço De mais de preço Essa troca com o troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Do meu amor Do meu amor Vai pro outro Imagem Abriu d'al antena Embriu d'al, t'é pena E ela tá lá Mais alto Fazendo todo dia o que comigo Ah, cachorra! Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo Quero uma vez poder Coração aprende de uma vez Drude! Muito obrigado, viu, Drude? Obrigado pelo carinho meu Rebentou, Drude! Será que é pra dar? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse preço Essa troca encontrou... Quer um boi? Quer um boi? Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV com 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bom brilho na antena Mateuzinho! Que ela tá pena E ela tá lá Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Fazendo o amor que a gente nunca fez Coife, adulto! Tá cama que eu paguei Jefferson, coife, adulto! O que come, quero uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia que comigo Coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Coração aprende de uma vez Pra todo atual vai existir um ex Chama! A carne é fraca e o coração é vagabundo, né, gente? Abre Devine, Matheus Fernandes Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te libertar Uiva! Olha aqui, lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele Luivão Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Acertei aquele convite pra beber E deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te ver Mais Mais Está aí no mundo Ah,ô Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração Lá de coração Lá de coração Ah,ô Lá de coração cachorro Solta aquele Luivão Meu padrão É o Ricardo, é a Energia Green, tamo junto, é a Energia Green Energia, é a Energia Green Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo é preta O seu beijo, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Cara que sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Bruno Filipe, fotografia! Ai Bruno, joga na pegada e vai! Lance o milionário! Alô, tio, manda! Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe Como é que gostou meu nome? O seu beijo, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Partiu! Mas sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Senta danada, vai! Eu disse sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Weekend WS Cancun! Anota esse nome! Essa aqui eu quero ver as meninas dançando comigo também Bora, 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 bora minha barra! Solta o lobinho, solta o lobinho! Oi bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Igual a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Que você não esquecer O que cê sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tá sendo e subindo Depois tu galopas Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Então galopa, vai! Galopa, galopa! Galopa, galopa! Galopa, galopa... Oi bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E como a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce em te subir e depois tu galope Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Vai meu Deusinho Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Desce em te subir e depois tu galope Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ai eu tô querendo vai Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Manda um beijão especial pro meu amigo Diegão da Sodê Doce está aqui com a gente, um grande abraço, Fabiano também veio curtir direto aqui com a gente, Fabiano e Rosiane, galera de Fortaleza, Simplifique Home Center, material de construção, construir e reformar é com a Simplifique, Jadiel também está aqui, Jupi Alimentos, alô Tatá, Jadiel, um beijão, quem está aqui também é Energy Green, Energia Solar é com Energy Green, Ricardo e Cris, um beijo bem especial, Tio Manda também está aqui, eu estou falando da família Lance Milionário, treino esportivo aí, Lance Milionário, mais de 170 mil alunos, mais de 170 mil pessoas e a meta é até dezembro, 500 mil pessoas, Foco, Tio Manda, um grande abraço, meu amigo Jefferson da Cori Fiodon também está aqui e a Betina da Sodemaria, pois é, a filha da Sodemaria, Dona Maria, um grande beijo, quem é a Betina? Betina, você é Betina? Um beijo Betina, vocês são da Suíça, é isso? Da Suíça, né? Beijão, obrigado pelo carinho, viu? Obrigadão de coração, galera da Skol tá ligadinho com a gente, um grande abraço, obrigado a galera da Skol, a galera da Pitú também tá ligadinho com a gente, meu amigo Jorjão, vinha mais, pô, aniversário de duas filhas do Major, dia 8 e dia 12, aí pra economizar ele faz dia 10. Major, um beijo Major, Tainá, lá na Fazenda, um grande abraço, tamo junto, vamos! Pessoal, estamos aqui, voltamos, espero que vocês estejam gostando aí da live, que o negócio tá fervo aqui eu vou aproveitar pra falar pra vocês de uma festa também, Marina Park, Réveillon, pessoal, vou pegar minha colinha que é muita, muita é Marina Park, ó, Fortaleza, com Matheus Cauã, Safadão, Eric Landio, Eric Landio, Tarcísio da Cordeon, vai ser muito legal então assim, se vocês não tiverem pra onde ir no Réveillon, Fortaleza vai ser incrível, eu fui ano retrasado nossa, faz tempo já, hein, gente, acho que foi faz dois anos que eu fui, eu amei, então assim, vocês não podem perder, não pode deixar de ir, tá bom? O QR Code pra Réveillon tá aqui embaixo, tá na direita ou na esquerda, diretor? Tá aqui no meio, ó, o QR Code pra vocês comprarem a festa, pra vocês irem pra lá, Réveillon, passar o Réveillon em Fortaleza comigo, com vários influenciadores, várias pessoas, eu tô mais confirmada que o DJ e eu tô mais confirmada que o Wesley Lavadão também, viu, pessoal? Então assim, vamos lá, então, ó, o QR Code dessa festa tá aí, e tem mais festa, hein, mas ó, quem quiser ir nessa aí, o QR Code já tá aí, tá bom? Agora Celebration, em pipa, vamos ver quem vai tá lá, olha aqui, ó, dia 13 a 14 de novembro Wesley Svadeu, Matheus e Cauã, João Gomes, Zé Vaqueiro e Cush, meu Deus, gente, eu vou surtar Então assim, ó, o QR Code também tá aqui no meio pra essa festa, é isso mesmo, diretor, tá aqui no meio? Tá no meio o QR Code? Tá, né? Tá, gente, tá aqui no meio também o QR Code, pra vocês, quem quiser ir pras festas, vocês não vão se arrepender, eu amo festa, pra quem ama festa, meus amores Agora, pra finalizar as festas, Garota VIP, na Arena IMB, em São Paulo, dia 4 de dezembro, eu vou estar lá também, minhas irmãs Vários influenciadores, eu quero que vocês também vão O QR Code tá aparecendo aí pra vocês na tela também Vamos que vamos, e pessoal, deixa eu falar pra vocês Vou chamar o Tirulipa aqui comigo, deixa eu jogar aqui meu roteirinho, Tirulipa Vem cá, Tirulipa, vem cá, Tirulipa, eu tô falando só de festa, fala um pouquinho Amigo, eu vou dizer, o povo que não conseguiram entrar, estão aqui, ó, olha aí, na pipoca Tem gente até na pipoca, tem que respeitar o sapadão Esse aqui é os brasileiros, que vieram, não conseguiram comprar ingresso, porque tinham que comprar o pacote, né? E aí, tão curtindo aqui, da forma deles É a pipoca no México, até no México, o brasileiro faz a pipoca, é diferente Até no México, o brasileiro sabe causar, né, Tirul? Vamos deixar um pouquinho do drone agora, com as imagens? Vamos ver as imagens, daí, um pouquinho da festa aí, pessoal A gente vai deixar aí, tem muita gente assistindo E aí, a gente vai deixar vocês com o drone agora, aí, um pouquinho da festa Não, peraí, Tirul, de novo? Eu de novo? Então, só eu de novo O que eu quero dizer, é que tem gente que quer falar Que é o Lucas Albert Vem pra cá, Luquinha, meu bebê Ó, a gente acabou de salvar uma pessoa hoje aqui na praia Salvamos uma pessoa salvada na praia Meu amigo Obrigado, nós salvamos a bichinha Porque as pessoas bebe E bebe até cair E dizer que dessa água eu nunca beberei, então eu venho na água do mar Ele vai falar agora, fala o que você tem pra falar Que o Brasil quer ouvir Gente Esse patocitador do sapadão, cuida Encolta aqui, perna, bichinha Gente, estou aqui pra falar mais uma vez pra vocês Sobre a Lance Milionário É uma empresa que mudou a minha vida E pode mudar a sua também Esse aqui é o sócio criador da Lance Milionário Aqui, o Manda Raro Sócio fundador Sócio fundador Vou passar o microfone aqui Só pra dar uma palavrinha pra vocês Pessoal, é com muito orgulho e prazer Que a Lance Milionário faz parte desse evento mundial Junto com esse safadão Que é um dos embaixadores oficiais da Lance Milionário A Lance Milionário é a maior empresa A maior escola de três esportivos do Brasil e do mundo E eu quero anunciar pra vocês Que quem comprar a partir de hoje Pelo link do Wesley Aqui que está aparecendo aí na tela pra vocês Vai concorrer a uma cabine pro Cruzeiro do Safadão Pessoal, tá aí na direita, viu? O link tudo, QR Code Na direita aí debaixo da live Tá tudo aí pra vocês Então aproveitem Porque eu deixei a 297 o valor do curso Com acesso vitalício a nosso grupo VIP Não tem mensalidade Na hora que você entra Você tem acesso a todas as ferramentas da Lance Milionário Totalmente de graça Então eu quero te ensinar como que esse mercado mudou a minha vida E vamos ganhar dinheiro com três esportivos No mercado esportivo Tamo junto Esse safadão, Lance Milionário Vamos pro Cruzeiro Pessoal, antes de encerrar aqui Eu queria chamar o Cremozinho Vem pra cá Cremozinho Chama o Cremozinho aqui, pessoal Pessoal, tá pedindo você aqui demais Ó, vai lá Como que é a dancinha? Ih, é um impressário Bom dia, bebê Vamos, já passamos um ideito E prepara Que o cabalhais sem grande Tem cabalhais quando salteja de fogo ainda Não, vamos lá Vamos fazer uma dancinha, pessoal, aqui Vamos lá, eu vou cantar, você dança Foram poucos minutos pra conhecer A firma bateu, a gente ficou É nananananananana Pessoal, bora curtir o show Vamos pra lá É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, tem seu recado Após o sinal, tem seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra Alô, Flamengo Com todo respeito aos outros torcitos Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É, por causa de um coração gelado Amor e raiva mandam lado a lado Porta, retrato, secuado, estupro, fechado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Doça, frete Segura a mãozinha em cima E ela não tá me atingindo Aí, Pedro, cadê? Filma, galera Ó, que astral, que astral Ai, que vontade de tacar meu celular na parte Eu disse, ó, baby Que atendi Ai, que vontade de tacar meu celular Após o sinal, tem seu recado É o que eu disse Olha que após o sinal, tem seu recado Após o sinal, tem seu recado É o que eu escuto Ó, já basta A viagem desse infeliz até aqui É o que? Marciando no microfone Vamos tratar bem o Tirulipa? Ah, sim, agora sim Eu vou ter que demitir umas duas pessoas Eu vou demitir a pessoa que tirou sua passagem Ah, sim Aí, sim Né? Aí, sim Vocês acham que o Tirulipa sofreu muito até aqui? Sim, com certeza Mesmo jeito que ele sofreu, eu tô sofrendo Ainda tô sofrendo Não, porque tem gente que tá dizendo que não Vocês acham que ele sofreu pra chegar aqui? Sofreu, sofreu Aí, ó, aí, ó Rapaz, vocês Você já mudaram a tua opinião neste tanto Vocês neste tanto tá do meu lado, já tão do outro lado Vala como vocês se vendem fácil Igual tu Não Uma garrafa de vinho tu se mendeu Depende do preço Faz o Pix Faz o Pix, abestado Tirulipa Ó, esse microfone do PA também pro Tirul, viu? Não, esse aqui não pode desligar Se desligar é máfia Se mafiar, eu escolho você na rede social Vou ficar aqui, só esperando Tá bom Quer coisa, Alexandre, viu? Um abraço Obrigado, Tirul Eu que agradeço Tá feliz? Tá aqui? Muito feliz Pronto A minha volta é de primeira classe? Quem? A minha volta é de primeira classe? Não sei, é a produção Tá aqui pra tu? Vagabundo Vou sofrer de novo Vamos juntos Não, parou, 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 parou Eu não sabia não que a música ia ser essa não Ó, Pedro O que tiver de luz pra colocar na galera Eu quero luz na galera Se tiver mais Isso, assim Ó, presta atenção Tem que dançar, viu? O que Alex a mandar Todo mundo vai fazer O que Alex a mandar Todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Isso Na pressão Pressão, Cancun Vai! Wicked WS Alô, Juninha, não Vem pra cá, meu do mal Agora O que Alex a mandar Todo mundo vai fazer O que Alex a mandar Todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que Alex a mandar Todo mundo vai fazer O que Alex a mandar Todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha 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 Dá uma trevidinha Dá uma trevidinha Dá uma trevidinha Para que hora que chegou Tira o vipi safadão Tem que tomar parada nova Pra tocar no paredão Chama as amigas Que vai começar a festa Tá todo mundo ao pé da cena O que a Alexa mandar Todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar Quadradinho Faça o quadradinho Faça o quadradinho Não sei não Faça o quadradinho Faça o quadradinho O que a Alexa mandar Todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar Todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha 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 Alô, Tio Manda Alô, Tio Manda O que a Alexa mandar a todo mundo Vai fazer O que a Alexa mandar a todo mundo Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que a Alexa mandar a todo mundo Vai fazer O que a Alexa mandar a todo mundo Vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Alô, Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Hora que hora que chegou Chegou Com a parada nova pra tocar no paredão Que pra começar a festa Tá todo mundo a pé descendo O que a Alexa mandar a todo mundo Vai fazer O que a Alexa mandar a todo mundo O que tu vai fazer? Dá uma empinadinha Eu fui aqui do lado Eu fui aqui do lado daqui a um mês e um pouquinho Final de novembro, 20 a 22 Vai ter a gravação do nosso novo DVD no WS On Board Nosso navio que tá com cabines esgotadas Mas o tio Manda tá ali e ele disse assim Safadão, eu vou sortear uma cabine pra alguém aqui Eu vou só pensar como é que nós vamos sortear Beleza? Daqui a pouquinho eu vou sortear uma cabine pra alguém aqui Vão curtindo, vão dançando Quem quer achar bacana aqui, a gente vai entregar Não sei como é que vai ser não Vamos dançar colado agora Chama pra dançar forró aí agora Chama pra dançar forró Meu paredão Já tá testado Vai ter forró O uísque atualizado Vou te mostrar como é festa no interior É churrasco, é cachaça, é vaqueiro, é doutor Mas deve dançar pra churrasco na piscina E amanhece com a menina no hotel fazendo amor Achou bonito quem sabe dançar soltinho Mas eu prefiro é dançar agarradinho Achou bonito quem sabe dançar soltinho Mas eu prefiro é dançar agarradinho Vem, vem, vem Vamos dançar colado Vem, vem, vem Vamos dançar colado Eu disse, vem, 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 vamos dançar colado A tampa e a panela coladinho, vem Eu disse, vem, tem que dançar a garradinha essa aqui Chama, vem, vem, vamos dançar colado Olha aqui, vem, 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 vamos dançar colado A tampa e a panela coladinho, vai Flavio Tô aqui do lado do Flavio, um de um berguinho caprichando essa panela ali do outro lado Vou te mostrar como é festa no interior Churrasco é cachaça, é vaqueiro, é doutor Nós bebe e dança e faz churrasco na piscina E amanhece com as meninas no motel fazendo amor Acho bonito, quem sabe, dançar soltinho Mas eu prefiro é dançar a garradinha Acho bonito, quem sabe, dançar soltinho Mas eu prefiro é dançar a garradinha Vem, 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 vamos dançar colado Vai, vamos dançar colado Olha aqui, vem, vem, vem A tampa e a panela coladinho Vem, cachada, olha aqui, vem Desce jeitinho, desce jeitinho Coladinho, desse jeitinho, meu filho, vai Chama, vamos dançar colado Vem, 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 vamos dançar colado Segura, baixinho Onde é esse casal aqui? Aqui na frente, esse casal, vocês são de onde? Vocês são de onde? Teresina Imperatriz Maranhão e Piauí Fechado? Segura aí lá, segura Agarradinho, agarradinho Olha, olha Vou te mostrar como é festa no interior Churrasco é cachaça, é raqueiro, é doutor Mas deve dançar e faz churrasco na piscina E amanhece com as meninas no motel fazendo amor Acho bonito, quem sabe, dançar soltinho Mas eu prefiro é dançar a garradinha Acho bonito, quem sabe, dançar soltinho Piauí, Maranhão, bem coladinho, bem coladinho E vem, 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 vamos dançar colado Vem, 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 vamos dançar colado Olha aqui, vem, 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 vamos dançar colado A tampa e a panela, rapinha na batela E vem, 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 vamos dançar colado Vem, vem, vamos dançar colado Olha aqui, vem, vamos dançar colado A tampa e a panela, coladinho, bem cachada Safona do Beguinho O que foi? Conseguiu abrir não? Fazer um brinde Fazer um brinde Esse momento maravilhoso Deixa eu falar uma coisa pra vocês Agradecer a Deus Agradecer a todas as pessoas que torcem Pro nosso sucesso Muito obrigado Vocês que acreditam Vocês que participam Eu tenho certeza Que muitos que estão aqui Já devem ter ido pra Garota Vip Já devem ter ido pro WS On Board Já deve ter ido pra gravação de DVD Muitos que estão aqui Tenho certeza que conhecem a gente Há 10 anos, 15 anos Sei lá, há mais tempo ou menos tempo Mas estão sempre com a gente Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença O Weekend WS Nós vamos realizar o Weekend WS No Brasil Vamos realizar o Weekend WS Em outros lugares do mundo Também Tá certo? México e Manaus Brasil e México México e Brasil É um índio É um índio, é? É um índio É de Manaus De Manaus De Manaus O índio É isso pela cara É o índio do cão É o índio Do cão Do que? Do cão É o índio Gente, vamos levantar o copo Vamos fazer um brinde agora Vambora Vamos brindar a alegria, a saúde, a felicidade Beijo pra Manaus Ao retorno dos shows Ao fim da pandemia Boa, Glória Vamos brindar, vamos brindar, vamos brindar Pode beber agora, vamos beber agora Eita, cantar uma saudade das coisas Apaga-se as luzes do palco É Júli, cadê o D? Eu entro no quarto Vejo sua mala jogada no chão No guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração Na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar Se vou sair deixa a chave no mesmo lugar Levanta o seu copo, levanta o seu copo E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei o seu amor? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim? E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim? Ainda não tô preparado pra me despedir Eu entro na quarta Vejo sua mala jogada no chão No guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração Na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa a chave no mesmo lugar Mão em cima baixinho canta E na despedida E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijar sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou te dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim? Ainda? Ainda? As duas mãos em cima, as duas mãos em cima, assim ó Não tô preparado pra me despedir Tá bonito! Não tô preparado pra me despedir Obrigado! É que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sem suor É até falta Eu protesto! Eu protesto! Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto! Sei que acabou tá resolvido Eu só aceito a despedida Se ela for quem protesta Quem acha que não valeu, canta! Não valeu porque Eu não valeu, não valeu... Eu não valeu... O Guini! Ei dela! Não valeu! Vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu, não valeu Central da fama, ele mesmo Em cima do céu Não valeu, mas tem que roubar Essa aqui é boa pra nós ir lá no posto praia Pegar aquela escalcinha E tomar uma lá olhando pro mar Meu amigo Ernesto, alô Erika Alô, eu pedi o meu primo, tá em Fortaleza, mas tá ligado com nós Galera de Fortaleza, alô Leão E a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sem suor, Vanessa e Cainan Floripa, Santa Catarina Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo Alô, Canadá Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Só aceita despedida Se ela for em grande estilo Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Como eu tô em cima do céu Não valeu Mas tem que roubar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Mas tem que roubar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Não valeu Não valeu Não valeu Tá refletindo um sorriso muito mais atraente Eu notei que seu cabelo tem mais brilhante a chegar de vida Seu olhar não, muito mais bonito A minha mão te procurou, não te sentiu Eu disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três, cinco anos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou e um contato estranhou Eu sei que tem gente apaixonada em Cancun, então canta! Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí É o casal que noivou no palco do safadão Tem que respeitar, é pra sempre Te amo! Aqui quem fala é o que tá sobrando Lá não falou comigo ainda mais Calma, Jereba! Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu Eu disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três, cinco anos e saiu Ju! Esqueceu, Ju! Desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou a tela acesa E um contato estranhou Te perguntando Canta Cancun Olha, cê já contou pra ele da gente Alô, Guigui do Sal Lívia, Bruno Bastos, Rebeca Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Renate Play Se digitando aí E é isso, hein, Renate Arrasou no look, hein, bebê? Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, calma Ela já tá aí Aqui, bebê, de quem se ela aqui? É seu, é seu Lua Lua de Mel Quem que tá na Lua de Mel? Vocês, dois? Eita, pato réi Tá botando é pra descer, hein Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, obrigado pelo carinho Vocês são de onde? Do Rio Rio de Janeiro Lua de Mel, o nome de vocês Esse celular aqui é de vocês? É não, é seu? Você quer uma fotinha, é, bebê? Vai, arrocha Eita 50, pega, meu amor Rio de Janeiro aí, Lua de Mel Beijão Oi, filha Lá na piscina lá, ó Essa luz eu não tô enxergando Cheirão, hein? Vocês estão dando show pra vocês Eu tô só ligado pra vocês aí O astral tá maravilhoso Obrigado Se eu te conralar no meu barraco Tu vai deixar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se entrezar Que fogo eu não nego Também não Mal tô esquecendo a leita Minha música, tudo de amor Meu Jesus É porque faz tempo que não canta A gente esquece mesmo Se eu te conralar no meu barraco Tô cantando tudo errado Louca de prazer Vai, você joga? Ai, vai Coro vai comer Fazer essa foto aqui e nós começa Fica ligado aí na transmissão Aí Lindo demais Pode jogar? Calma aí, bebê Bora Vou meter a chibada pra... Pera aí, Lobê Só tomar um restinho aqui Banhado não Olha, fui falar do tirulipo Igualzinho Olha, Yuri Fui falar do tirulipo Como é que tá a bunda? Tá bem, deve tá do mesmo jeito Suou, foi tudo Tá todo mundo su... Vamos dar sal, bora, bora, meu filho Melou, melou Aí, Telzinho, né? Reclamando, né? Eu fui falar de você Tá melado também Eu não sabia Que a camisa tava cobrindo Tem que um calor desse Tu tem que aguentar não Mela tudo Tá bem salgadinho Salgadinho Vem cá, Ana Vai, o que é que tá fazendo agora? Pra lá e pra cá, vai O que é? Diga, solta, Lobim Solta, Lobim E se eu te afalar no meu barraco Tu faz o que é louca Louca de prazer Quando o pé morrer E se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se entrosar De fogo, eu não nego Tá bem na marreta Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Vai ser a entrada, vem Vai, bora, bora, bora Vai, bora, bora Se eu te aralar no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Meu patrão, a Niela Loure e Sângela Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Vamos embora se esfregar Vamos embora Se acabar, é bem O lance rola rola O lance rola rola Canal, tô afim de relacionamento sério Porque já tô vindo de um bem complicado Sângela, o cheiro Meu coração ainda está tão machucado Tem gente que gosta, mas tem fã Sângela, você é fã Beijo, obrigado Depois de uns beijos em nós Joacim Gente se entregue e acaba na cama Pira Por quê? É porque quando Alguém quebra a cara da dor Fica tão assustado Com a dor Feito animal, ferido, bebendo E por isso Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou só Ernesto, posto praia Vamos deixar tudo o jeito que tá A gente se encontra pra depois Mas eu não posso ser tempo inteiro O tempo é quem vai dizer nosso futuro WS3K WS3K Feito animal, ferido, bebendo E por isso Eu não posso ser tempo inteiro Vai ser pra sempre ou só Passageiro Bruno Neto Tapajós Família Tapajós aí Um grande abraço Obrigado pela presença Irmãos Paulé Todo mundo com a gente Obrigado Sucesso do cara que é humilde E merece todo o sucesso do mundo João Gomes E o Brasil cantando Brasil cantando Vai Meu pedaço do pecado De pouco colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é Mais bonita pedaço Da vida de felicidade Vem matar logo De beijo Prazer esse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo De beijo E quando te vejo Acabou com a saudade Segura baixinho Filma aí Tapajós Eu tô querendo te beijar E quando Seu medo de nós E quando Seu medo de nós Joga na pegada No balaço do swing E vai Eu tô querendo te beijar E quando E o teu beijo Me enlouquecer Tudo que a gente já fez Eu quero sentir Teu pouco Teu pouco No meu Meu pedaço de pecado De beijo Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Poço Poço Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo Eu tô querendo te beijo Eu tô querendo te beijar De novo E o teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Eu quero sentir Eu quero sentir teu corpo Eu tô querendo te beijar E o teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Eu quero sentir teu corpo Teu pouco Música Essa aqui eu participei Esse cara que eu sou fã demais, Bruno e Marrone Último beijo Música Sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex Não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas, vidas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Alô Só tô ligando pra dizer que acabou Alô Alô Meu último beijo Eu misturei Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô 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 Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas, vidas e vindas Atende aí a minha despedida Atende aí a minha despedida Alô 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 Sr. Rio Bahia Alô 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 Gente, nossa transmissão tá bombando Galera no Brasil tá pirada, curtindo a energia de vocês Faz barulho aí, Cancún, faz barulho, Cancún Pra galera que tá chegando agora, na nossa transmissão Vamos fazer de conta que o show do safadão vai começar agora, beleza? Vamos fazer de conta que nada aconteceu até agora, apagam vocês luzes do palco É o Cacá que tá na luz? Alô Cacá, saudade de você Cacá Aí tá ali em cima né? Beijo Cacá, joga a mãozinha pra cima Cancún, joga a mãozinha pra cima Cancún Canta comigo bem forte, beleza? Bem forte Se ferrou Tu se apaixonou Já Já E agora E para cima E diz Vai, safado Vai, safado Pra quem era só isso que é minha Por que na minha cama tu tá falando que me ama Me ama, me ama E me esconde das suas amigas Vem cá, Beco A troca da noite, que parra pra mim Essa menina aqui é uma explosão no TikTok Se ferrou, tu se apaixonou Vai, Beco Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a mão E vou passar a vida toda Vai, Safada Vai, Safada Pra quem, pra quem, pra quem era só isso que é minha Um lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando que me ama Me ama, me ama E me esconde das suas amigas Ela só quer me amar no sigilo Pereta a troca da noite, que parra pra mim Se ferrou, se apaixonou Vé, Safada Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Ela diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda O cara que olha aí Quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Saudade Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer Eu vou fazer de chegar lá Que é pra tu aprender A me respeita Mãozinha lá em cima e faz E tu vai Queimada na tua cama Chega lá em cima Eita porra Tu vai rodar, rodar, rodar Quem não vai achar, achar Tá melhor que o meu Estourada Explosão Toma nosso peito Eu disse Olha aí Quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Saudade, saudade Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou, eu vou te socorrer Prazer, chega lá Que é pra tu aprender Bate no peito Quem sabe fazer amor gostoso Levanta a mão e gira Tu vai E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama Sou eu Bate palma pra esses dois aqui Que eles arrebentam Eita porra, fala, vá Avisa aí que eu acertei, cancão E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais Na hora do prazer Não poupa palavras Joga na cara aqui na cama Ele não vai te satisfazer Que só eu Tenha maldade Só eu encaixo do jeito que você gosta Pra quem tá ligadinho na nossa transmissão Sente a energia de Cancun Sente a energia de Cancun Sente O que é que é isso? Ele não te merece, não Eita porra, fala, ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não vapeia mais na hora do prazer Fufada, não vou pra palavra Ele não vai te satisfazer Que só eu, é a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 tá viciada nessa Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não puxa o seu cabelo e nem te dá Caraca, ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá Mandar um beijão pra Coronel Eleusa Bahia Toda a turma do Coronel e da Eleusa aí um beijão Tamo junto Sucesso, meu irmãozinho Eric Lande Um abraço, Eric Lande Amanhã vai tá fazendo showzão Esqueceu, foi porra Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a saudade e a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Vinha... Joga a mão e diz É como se eu fosse um erro bom Vem... Vem... Mas quando cê bebe umas coisas Me liga, vem por louca Esqueceu Vem... Jair que tá de boa Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca Fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Você é a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você Erick Lange tá só de olho ali, ó Ouvi dizer Vem... 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 Quando você bebe E quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Me liga, feito louca Me liga, feito louca Que esqueceu Veja aí que tá de boa Meu patrão, Diego Sônia, doces e salgados Tamo junto, Diego Repertório novo do Safanão Música da Juliette, ó Eu gosto quando você é praça forte Dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Eu não te quero longe de mim Fico o resto da vida aqui Deixa, neguinho, mudadinho É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me abraça Quando tua língua passa devagarinho no meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Viz que gostoso Eu quero mais Ai, 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 ai Viz que gostoso Eu quero mais Eu gosto quando tu me abraça forte Eu gosto quando tu me abraça forte Eu gosto quando tu me abraça Quando tua língua passa devagarinho no meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me abraça Quando tua língua passa devagarinho no meu corpo Ai, 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 ai Sucesso do nosso WSC Limite Um coração bandido não presta Só quer gostar das prevessas Eu viajo nessas maluca Que curte a vida louca Malandra, safada, viciadão nas piranhas Corra louca mesmo, é só passar no perigo Corra louca mesmo, é só passar no perigo Acerto, certo, certo Sinto pra bandido, acerto, certo, certo Sinto pra bandido, tá já corra louca mesmo, é só passar no perigo Corra louca mesmo, é só passar no perigo Acerto, certo, certo Sinto pra bandido, acerto, certo, certo Malandra, safada Meu coração bandido que não presta E só quer gostar das prevessas Eu viajo nessas maluca Que curte a vida louca Malandra, safada, viciadão nas piranhas Mas é porra louca mesmo, é só passar no perigo Corra louca mesmo, é só passar no perigo Acerto, certo, certo Sinto pra bandido, acerto, certo Mas é porra louca mesmo, mas é porra louca mesmo Eu tô trazendo a mãe da internet aqui Acerto, certo, certo Sinto pra bandido, acerto, certo Certo pra bandido, acerto, certo Vamos quebrar a internet agora Os melhores influencers do Brasil estão aqui Os melhores também de site de papaca estão aqui Certo pra bandido, acerto, certo Vamos quebrar a internet aqui agora Eu trouxe os maiores influencers da atualidade E tá todo mundo aqui, meu? Tá todo dia aqui Vem pra cá Foi eu que trouxe com o teu dinheiro Como é? Eu que trouxe com o teu dinheiro Quem pagou foi tu Esse microfone seu tá ligado, meu filho? Eu trouxe todo dia O dia dele Olha o cremosinho aqui O cremosinho lindo, gostoso, maravilhoso Já fizemos a votação Ele é o mais lindo que tem em Cancun É verdade E o mais gostoso Gostoso demais Para pra foto Para pra foto Como é que chega na menina? Se ela disser que não quer, como é que faz? Se ela disser que não quer, como é que faz? Se ela disser que não quer Isso Volta na hora, né Tiro? Volta na hora, né Tiro? Pelo amor de Deus Por caridade Ele fez homenagem pra você Ele queria mostrar Eu fiz homenagem pro Safadão No canto Que ninguém consegue conquistar de primeira, né? É muito difícil conquistar esse lugar, Safadão Tem que ter muito amor e carinho Foi Uma tatuagem ele fez com o seu nome Uma tatuagem só homenagem, Safadão Num lugar que ninguém dá de primeira Ninguém dá de primeira esse lugar É o que, será? Tem que conquistar Tem que conquistar, Safadão Ah Mas com você, Safadão, foi de primeira Tome, receba Olha aí Olha aí Olha aí Ele tatuou WS no carretel Vai cair, macho Meu Deus Pera, deixa eu batizar Batiza, batiza Tatuou Batizou Eita, pô Devagar, miséria Por caridade, Safadão Eita, pô Próxima estação Pantanal Ei, vamo fazer um negócio diferente Quando eu disser assim, ôi Próxima estação, Safadão Aí eles dizem Pantanal Pantanal Pode ser, pode ser Vamo fazer um desmanteiro Pra a gente ficar um negócio bacana Vai E próxima estação Pantanal E próxima estação Pantanal Pantanal ESe bássenta, do rock Vamo aí Vamos aí Vamo aí A Poderosa A Poderosa Despeita a mão sentando no pau Eita, eu pedi adeus Ei, Tirolipa, eu pedi tanto adeus Todo mundo pede adeus, um empurrãozinho na carreira Aondeus até o levou um empurrãozinho Quero agradecer a Deus aí por esse empurrãozinho Esse bicho é doido Ei, como é esse negócio? Não, essa aqui é só pra quem tem a voz Eu juro que eu não sei fazer esse negócio Eita, o cara, o povo já sabe, hein? E próxima estação? E próxima estação? Eita, caralho, tem que respeitar, viu? Ei, safadão E é o empresário Esse cara aqui é 100% na humildade Tem que respeitar o safadão Obrigado Pressão Essa aqui Doutora Adelani Fala aí, Tirolipa Você quer apresenta? Você trouxe e apresenta Por favor, doutora Adelani Fica a vontade, tá no microfone, moleque? É a doutora Dá um tchauzinho pra aí, doutora Doutora Adelani Show A mãe tá on Ela vai agradecer A mãe tá on e vai fazer show, né? Minha mãe falou que você ia fazer show Pressão Bom dia 20 de novembro lá no Varante Estalhada Camarotes esgotados Tem que respeitar Esquece A mãe tá estourada Tirolipa E aí, safadão Beleza Tem galera de Rondônia aí? Tem Cuiabá Alô, Cuiabá Mato Grosso Quem é do Norte? Ah, eita O pessoal tava com ciúme Ah, safadão falou O Arco falou Mas falou Rondônia Falei, calma que eu vou chegar lá Eu vou falar Rondônia eu conheci o Jesus Eu acho que é o Diego o nome dele Eita Diego e a Gabriela Eu acho que foi Não foi Diego e Gabriela? Não foi? Vocês falaram É, não menos que isso Uma coisa assim Não é o grupo de vocês? É fim, é fim 200 pessoas Um grande abraço aí, viu? Rondônia Aí sim, hein Eu sou de Rondônia Mas sou adotada por São Paulo Quem é de São Paulo? Faz barulho aí Quero ver todo mundo Quebrando tudo aqui, hein A nossa amiga Drude aqui, ó Que Apresentadora da live Apresentou, ó Tava falando com a turma Tava se comunicando direto Com a nossa transmissão A transmissão bombona Obrigado, viu? Eu fiquei nervosa Porque imagina você falar Pra um monte de gente assim Mas fiquei feliz Obrigada a todo mundo que tá aí Tá muito massa, ó Bora beber todo mundo E ficar muito doido Tiru Vá, vá, vai, Tiru Oi, gente Tudo bem? Eu queria só falar pra todo mundo Ficar muito doido É isso Fala Loucurais mesmo Drogas e rock'n'roll Mirela, fala algum Assim Olha só Não é o cremosinho não, viu? É a cremosinha, viu? E é uma empresária Estourou de vejo Ei Central da fama ali também É uma coisa totalmente aposta, né? A cremosinha tão feia A cremosinha tão Feia também Feia também Bonita, rapaz Ei A fotinha, a fotinha Ixi, essa foto aqui vai bombar Essa foto é pra quebrar a internet Todo mundo levanta as mãos Vamos pra se abaixar aqui É, não tá aguentando, mundo Liga o flash Sai lá essa porra aí É pra quebrar a internet Levanta o braço aí agora Levanta o braço, todo mundo Um, dois, três, vai Faz um fixe Ei, Wes Obrigado, galera O Alô, está essa apagada da Energy Green aí Energy Green e Ricardo São os oficiais Tem que respeitar Obrigado pela patrocinada Trouxeram você, não foi? De primeira classe Eu soube, soube Trouxeram você De primeira classe não Décima classe Por caridade, né? Cadê? Tá bem vendo a décima Bora Eita, menina Só nós dois Tira, tira, tira Não, vem pra cá Tirar a foto tem que tirar aqui Tira a foto Sai o S aqui O S eu tiro Vai, vai A galera levanta o braço não Pra fazer a foto bonito Pra ficar o negócio descendo Vai, fica no meio Fica no meio Tu Vai Quando eu disser Pinsa Vai, safadão Bota a moral aí Não, se preocupe não Que a galera de Cancun tem energia Um, dois, três Olha, no três A galera levanta a mão Um, dois, três Um, dois, três Estourou de ver Obrigado, viu Valeu, cheiro Obrigado É nóis Faça o show que a galera quer curtir Bora Tirou, vem aqui Tirou Vem aqui, meu filho Vem O que é que nós vamos fazer agora? Que essa daqui já teve Quantos negócios no Já teve mais de 50 negócios Eu vou cantar Depois vocês se lembram Você me diz Qual o meu nome dela? Tchau, B.O. Rapinha Eita, essa daí Papocô Mais de um bilhão De visualizações Tem que respeitar Rapinha na batera Vai Tu não falando pra geral Por que que eu vivo assim? Diz que eu não tô no jeito Por quem paga meus coelhos? Porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser rico Não é, Jonas Lira? E se não gosta Da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu Bracinho assim, ó É no passinho Debochado É no passinho Debochado Eu tô falando pra geral Por que que eu vivo assim? Diz que eu não tô no jeito Por quem paga meus coelhos? Porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos chato Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu Tô preocupado É no passinho Debochado Boris Padilha Tá ligado, Boris? Deká Se não gosta Da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu PIX, Zabestado Mas tá aí, ó Dando close Faz o PIX, Zabestado Tem uma coisa Que o Liso Sabe dar em close Faz o PIX, Zabestado Se não gosta Da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Sinto muito Sinto muito Foi faz o PIX, Zabestado Foi faz o PIX, Zabestado Essa garotinha, faz o PIX Tu vai me chamar de novo pro próximo show, pra próxima live? Foi faz o PIX, Zabestado Atrasou o pagamento? Foi faz o PIX, Zabestado BORA! Tá lindo, gente Tá lindo Tá todo mundo elogiando vocês O Brasil tá com orgulho da gente Vamos pra cima Vamos com tudo Só tá começando, hein? Se meu amigo Willen Flávia Estiver em Brasília Assistindo nós Um abraço Alô, WT! Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Versão brasileira Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo a manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Tô com saudade de ti, deixa louca Tu não me chamar de safada No espelhado, nas dois suado É puxão de cabelo, é tapa na rava Eu tô com saudade de ti, deixa louca No espelhado, em nós dois suado E teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Não, brota aqui no meu cobertor Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo a manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Chamar de sapato São Luís do Maranhão Em maio nós tamo em São Luís com o nosso TVT Cabelo é tapa na rata Para que eu tô com saudade de te deixar louca Açaí no grau Açaí no grau Espelhado, não é suado É puxão de cabelo É tapa na rata Cês são fodas! Alguém me fez Desacreditar que existe amor Que o meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é só um risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô do rico E mais o amor vai entender E se for pra dar certo a galera E a galera canta o quê? Ou se aí existe amor Se for Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Olha se por amor Olha se por amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô dovidando de você E mais o amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se aí existe amor Se por amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se por Se por amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Não para não Galera tá no astral Não para não Minha paz não tem preço É isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o pé Eu tô saindo fora Saindo fora Eu sei que bola demais Me xinga toda hora 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 Para depois que é mim E vai se plantar garota Sai da minha boca Rasgou minhas roupas Queimou doce de mala Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora E vai se plantar garota Sai da minha boca Rasgou minhas roupas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora Minha paz não tem preço É isso Alô Ismael Angélica Um beijo Ismael e Angélica Na hora da foda Mas pode até Eu tô saindo fora Eu tô saindo fora Você ia me falar demais Me xinga toda hora Depois que é vim Olha que é vim ser bravo Vai se plantar garota Sai da minha boca Ei Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora E vai se plantar garota Sai da minha boca Rasgou minhas roupas Rasgou minhas roupas Eu tava de boa Agora chora Agora chora Filma galera Tiru Filma galera Tiru Ao vivo Três bichones Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina E lucida E lucida me amando Me faz sentir calafrio Como as estações E transcende as suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela Ela só nasceu É aí o papelário Cê arraixou ou não? A peça fundamental falta em mim Vou levar em mar e quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Cê me deixa na ponta do pé Atomal Se eu te beijo Eu já não sinto mal Ao vivo Weekend WS Cê me deixa na ponta do pé Vai! Atomal Se eu te beijo Eu já não sinto mal Sempre estranhei Que um dia eu ia te deixar Mas esquece o sonho agora Vai se realizar Simplesmente Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Deixa eu botar aqui no microfone Pra ver se dá pra ouvir galera Fala aí vai Oi gente gente Beijo vocês A gente vai se encontrar no WS Ombord Hey patroa Chama aí o pessoal aí Galera, faz um barulho pra Marília Mendonça Tá faltando você aqui, Marília Mendonça Você aqui Ia acabar com esse open bar desse hotel Eu sozinha ia acabar com o open bar Beijo, Marília, prazer falar contigo Deus te abençoe Marília Mendonça vai estar com a gente no WS1 Board no próximo mês Eita! E aí? Vamos? Vai! Olha aqui, ô mulher, você me deixa na ponta do pé Ah, normal, você te beija já não ficou mal Sempre sonhei que um dia eu ia te deixar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô, 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 mulher, você te deixa na ponta do pé Ah, 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 normal E sempre sonhei que um dia eu ia te deixar Fã-Clube Contatinhos Alô, Júnior Manoel Segura a perna de Uai, gente Teresina pro mundo, meu patrão Essa daqui eu gravei com a Tati Guel Alô, Júlio César Alô, Tati Guel Um beijão Tati Guel Ah, se garante demais Um beijo, Tati Guel Vamos! Safanão e Tati Guel Hoje eu fiz amor Chorando Imaginando Quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei Beijo na boca Não me excita Toque na pele Não arrepia Dá tudo errado A cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Serra Grande Saúde que jorra da pedra Simplifique o homem sempre Amigo Fabiana Tamo junto Viu Fabiana Eu pensei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei O beijo na boca O beijo na boca Não me excita O toque na pele Todo errado A cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração Me odeia Alessandra Alessandra A porra do meu coração Te ama Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração E te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Parei Pensei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui sentar bebê e passar raiva Tô solteiro na noite Você tá batendo muito mais que um grave E quando só no paredão toca Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando só no paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Alô, Natal! Feriadão, 14, 90, vai pipa Fevereiro, nós tamo em Natal Alô, Andrezinha Para que não vou não Já dispensei a gata Eu vim aqui pra beber nossa raiva Tô batendo muito mais Cara, que enquanto só no paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Enquanto só no paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Quando só no paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo você, eu bebo você Beija Mariana Carvalho de Rondônia Um beijo, Mariana Carvalho